Música Na terceira sessão do ano foram aprovados mais de 90 requerimentos. Além da votação de processos, alguns vereadores usaram a tribuna para convidar a população a participar de audiência pública e contribuir com sugestões sobre as minutas do edital e contrato para concessão do sistema rodoviário da Via Dutra. A reunião, promovida pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, vai acontecer no dia 5 de fevereiro, a partir das duas e meia da tarde, no Novo Hotel. Os parlamentares sugeriram ampliar a discussão com os órgãos competentes, visando melhorias no trecho da rodovia Presidente Dutra, que corta o município, como a construção de marginais e passarelas. Ainda na área de mobilidade urbana, vereadores citaram o projeto de implantação da linha verde na cidade e supostos casos de assédio a mulheres no transporte público. Já na saúde, foi informada a chegada de novas ambulâncias para a cidade, uma delas inclusive com UTI cedida ao SAMU, destinadas aos pacientes atendidos na rede pública. Na segurança, o destaque foi o aniversário de 32 anos de criação da Guarda Civil Municipal. Atualmente, a GCM conta com um efetivo de 366 homens e mulheres, apoiando e integrando operações conjuntas de atividades de fiscalização e ordenamento urbano, além de coibir atos de vandalismo, zelar pela estética urbana e promover a segurança dos bens públicos em eventos oficiais. A realização de eventos para comunidades rurais na Zona Norte também foi informada na tribuna. Dia 3 de fevereiro, haverá uma reunião com empreendedores rurais, às 7 horas da noite, no bairro Turvo Alto, e no dia 5, no Bom Sucesso. Acompanharam a sessão profissionais de comunicação da Câmara de Extrema, em Minas Gerais, em visita institucional ao legislativo. O objetivo do encontro foi conhecer a estrutura de comunicação da Câmara de São José e aplicar o modelo na atualização do departamento no Legislativo Mineiro. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Acompanharam a sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.